Eu queria que tu testes um pouquinho do teu trabalho e deixasse então finalizando um recado para o torcedor. Eu trabalho já de 14 anos como técnico, em 2002 eu comecei no São José e aí passei em vários estados, no Rio Grande do Sul já fiz muitos clubes, fui campeão com o Lajadense, campeão com o Esportivo, campeão com o Passos Fundo, então foram várias situações. Estado de São Paulo, Mojimirim, São Paulo na Série A do Paulista e Série B do Brasileiro, depois fizemos no Estado, no Piauí, Sampaio Correia, no Piauí foi o River, no Maranhão foi o Sampaio Correia e o Bacabal, então assim, em Manaus foram cinco clubes, no Paraná foi o Cianorte e assim foram. Então, bons trabalhos, acreditaram também em estar assumindo o Pelotas e deixar um recado ao torcedor, que ele continua acreditando, lembrar que o Pelotas é muito grande, tem uma tradição muito grande no futebol gaúcho e nós queremos muito o Pelotas no ano de 2017, na primeira divisão. E é esse trabalho que continua. Muito obrigado. Parabéns. E aí E aí Tchau, tchau